Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do ManoGamp RGAME. Sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês o glitch de dinheiro solo duplicar carros massivo. Primeiramente, galera, nos pré-requisitos, você vai precisar possuir a oficina de TANI. Pode ser qualquer localização, desde que tenha algum jogador com a mesma oficina de TANI que você. Detalhe importante é que a sua oficina de TANI tem que estar cheia de veículos. Se você não tiver carro suficiente pra deixar ela lotada, você vai colocar carro gratuito mesmo, que não tem problema. Beleza? A oficina de TANI, galera, você vai precisar ter algum outro jogador. Se for fazer solo, você vai precisar estar numa sessão pública. E o jogador que tiver na sessão, pelo menos um deles tem que ter a mesma oficina de TANI que você. Beleza? O nosso próximo pré-requisito é o centro de operações móvel. Que é o veículo aí, é a propriedade móvel já conhecida pra fazer os glitches de duplicar carro. Ele é bastante conhecido nesse quesito. Ele vai precisar ter o espaço 3 com armazém pessoal de veículos. Preste atenção, não é oficina de veículos e arma não. É armazém pessoal de veículos. Se você não tiver o espaço 3 com armazém pessoal de veículos, você não vai conseguir armazenar o seu carro dentro dele. Beleza? Próximo pré-requisito é o carro gratuito que você vai perder. Eu sempre recomendo o Elege RH8, que é o carro gratuito. Mas se você tiver algum carro aí que você não queira mais e queira descartar, pode utilizar também. Moto Fágio também não tem problema, processa o mesmo. O que você vai fazer? Você vai comprar o Elege RH8 e vai colocar em alguma garagem sua. Como vocês podem ver, eu já enchi essa garagem aqui de Elege RH8 pra não precisar ficar comprando. Por que eu vou colocar na garagem e não diretamente no COM? Porque se você colocar diretamente no COM, você pode apagar o veículo que tiver armazenado nele. Então se você duplicar um carro, ele vai ficar dentro do COM. Você não vai ficar tirando o carro e colocando em outra garagem. É muito mais fácil você primeiro já comprar um monte de Elege RH8, colocando em uma garagem só, e depois ir chamando pelo mecânico. Beleza? Nosso próximo pré-requisito, galera, é o bug do traje escuba. Se você não tem o traje escuba aí, você pode comprar em alguma loja aí de roupa ou pegar no Kossatica, se você já tiver o Kossatica. E galera, pra você saber se tem algum jogador na seção pública que tenha a mesma oficina de Tune que você, basta você pisar na bolinha azul da sua oficina de Tune. Caso apareça a mensagem que, perguntando se você quer entrar na oficina de Tune de outro jogador, é porque tem algum jogador com a mesma oficina de Tune que você. Então você pode ficar sossegado nessa seção mesmo. Caso você entre direto na sua oficina de Tune, você vai ficar mudando de seção até encontrar uma seção que a mensagem apareça. Vamos fazer aqui o bug do traje escuba. Você vem em qualquer lugar que tenha água, pode ser até numa piscina, não tem problema. Eu aqui tô numa partezinha aqui próxima do mar. Vou abrir o menu de interação, vou deixar em cima do traje escuba, aqui na opção de estilo e traje. E vou pular na água. Na hora que eu pular na água, eu completo, aperto aqui o botão de X. Antes de bater na água, galera, vocês já podem apertar o botão confirmar. Beleza, confirmei. Vamos verificar agora se o bug funcionou. Vou me registrar como chefe. E vou em gerenciar, chefe secroservice, gerenciar, estilo e vou ficar dando seta pra esquerda e seta pra direita. Gerenciar, estilo, seta pra esquerda e seta pra direita. Beleza, tô spawnando aqui o cilindro. Então vamos para o próximo passo, voltar aqui pra nossa oficina de Tune pra fazer o restante do glitch de duplicar carro. Beleza, galera. O que nós vamos fazer agora? Vou só verificar se não saiu o jogador da sessão. A mensagem apareceu perfeito. Se o jogador tivesse saído, a mensagem não ia aparecer e ia entrar direto dentro da oficina de Tune. Vou chamar a nossa propriedade móvel, nosso centro de operações móvel. E já vou chamar o LG H8 pra armazenar ele dentro do centro de operações móvel. Vou dar um corte aqui, galera, pra não ficar muito longo e já volto. Vou só aqui procurar o... Chamar aqui no mecânico. Beleza, vou dar um cortezinho aqui e já volto. Vou armazenar aqui o nosso carro que nós vamos perder. Vou armazenar, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou levar o com pra perto da minha oficina de Tune e vou colocar ele alinhado com a calçada. De forma que os veículos de NPC não me atrapalhem. Porque se você ficar muito próximo da rua, o veículo de NPC vai te atrapalhar na hora de colocar o carro que você vai duplicar dentro do com. Vou só colocar o com agora lá no lugar, igual eu havia mencionado. Beleza, até aqui tudo bem. Qualquer dúvida, galera, vocês podem perguntar aí nos comentários, beleza? Mas prestem atenção. Assistam o vídeo até o final pra não ficar nenhuma dúvida. Vou alinhar aqui, ó. Já tinha até chamado o Deluxe. Não havia necessidade porque eu vou... Vou sair aqui com o carro que eu vou perder e o Deluxe vai sumir. Eu vou ter que chamar ele de novo. Beleza, mais ou menos nessa posição. O que nós vamos fazer agora, galera? Vamos colocar o carro que nós vamos perder pra fora aqui, ó, na rua. E vou explodir ele de que forma? Vou jogar uma granada na bolinha azul da minha oficina de Tune. Vou só verificar, ó, a mensagem ainda tá aparecendo. Vou jogar uma granada na bolinha azul. Vou acelerar com o carro pra perto da bolinha. E antes da granada explodir, vou apertar o botão Options e abrir o mapa. Ó, apertei o botão Options e abrir o mapa. Tem que aparecer a mensagem, galera, antes de você abrir o mapa, beleza? Não faça muito rápido que se não aparecer a mensagem vai dar errado. Perfeito, o que nós vamos fazer agora? Vou chamar o Deluxe, que eu vou duplicar. Eu tinha chamado ele anteriormente, como vocês viram, mas não havia necessidade. Mas, enfim. De vez em quando a gente esquece de alguns processos aqui, de algumas partes. Se vocês escutarem algum cachorro latindo, galera, não se espante que o cachorro do vizinho aqui late o dia todo. Então, já fiquem avisados aí que é aqui no vizinho ao lado. A minha cachorrinha é super comportada. Parece até que é adestrada. Vocês não escutam ela latir. Beleza, o Deluxe já chegou. Vou abrir o menu de interação antes de entrar no Deluxe. Abriu o menu de interação para não dar bug na tela. O que eu vou fazer agora, galera? Vou colocar o Deluxe perto da porta do centro de operações móveis e vou desligar o dispositivo. Ou seja, vou desligar o controle. Vocês podem também fazer de que forma? Vocês podem simplesmente fechar o menu de interação. Eu prefiro fazer dessa forma porque, para mim, tem sempre funcionado, tem dado certo. Eu gosto também, galera, de dar uma pancada na traseira do com. Na hora que a traseira do meu carro levanta, eu fecho o menu de interação. Mas como eu estou aqui com o Deluxe e ele não levantou, eu vou fazer da forma que desliga o controle. Vou chegar perto, vou desligar o controle. Aparece o alerta e espera um pouquinho. Quando parar de fazer aquele somzinho da tela bugando, daquela tela piscando, eu fecho o menu de interação. Pronto. Já fui sugado. O que nós vamos fazer? O mesmo processo de que quando você vai duplicar o IC. Opa, entrei aqui sem querer. Vou deixar as duas portas do carro abertas. Eu já vou deixar a outra porta aberta também para facilitar, para não perder muito tempo. Aqui, galera, nós temos que ser um pouco ligeiro. Por quê? Quando você coloca o cilindro, você tem que colocar no outro lado rápido antes que os cilindros que você já colocou inicialmente sumam. Aí atrapalha, você não consegue se teleportar para dentro do carro. E o que é o teleporte para dentro do carro, galera? É quando você coloca o cilindro suficiente para travar as portas, você aperta o botão para entrar no carro. Ao invés de andar para dentro do carro, ele vai se teleportar. É isso que tem que acontecer. Você se teleporta para dentro do carro ao mesmo tempo que você aperta o X para sair do COM. Aí dá aquele bugzinho e você é expulso do COM dirigindo o carro. Essa é a parte que duplica o carro. Que de fato você fez o glitch de duplicar o carro corretamente. Vou colocar o cilindro do outro lado agora. Como vocês sabem, você tem que abrir o menu de interação. Vim em Chef Secure Serve. Gerenciar estilo e dar seta para a esquerda, seta para a direita para você ficar spawnando o veículo. Aliás, spawnando o cilindro. Spawnar o veículo foi forte essa. O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar se já tem cilindro suficiente. Tem cilindro suficiente, tem que acontecer isso, galera. Em câmera lenta para vocês verem, apertei o botão de entrar no carro e eu me teleportei para dentro do carro. Agora vou rapidamente, vou fazer isso de novo, só que apertando o X ao mesmo tempo que o triângulo. Pronto. X e triângulo ao mesmo tempo no PS4 e Y e A no Xbox. O que que acontecer? Dessa forma. Já fui expulso do COM com o veículo e o carro foi duplicado com sucesso. Eu entro no COM de novo com ele, galera, para armazenar para ele ficar salvo. Atenção, galera, do PC. Se você duplicar, fazer este glitch duplicar carro, não deixe de vender o carro na hora que você duplica. Por quê? Porque no PC não fica salvo. Então, duplicou o carro, já vai vender. Porque se você tentar armazenar o carro, você vai perdê-lo. Ele vai voltar a se tornar o Eleger H8. Beleza? E, galera, o próximo ponto a seguir, primeiro eu vou mostrar para vocês, galera, que o carro foi duplicado. Vocês lembram que eu peguei, esse carro estava armazenado no meu complexo. Vou ligar aqui para o mecânico para ele mostrar que o carro original voltou para o lugar dele, lá do complexo. E a cópia está aqui dentro do centro de operações móvel. Vou só dar uma ligadinha aqui para o mecânico, só para ilustrar para vocês. Olha ele aqui. Isso significa que ele foi duplicado e placa limpa. Galera, eu fiz esta duplicação com o Deluxe, mas não recomendo que você se duplique o Deluxe. Por quê? Porque ele vai pegar um valor baixo de venda. A menos que você queira duplicar o original e você fique com a cópia e venda o original. Isso você só vai fazer uma vez, porque é só o original que você vai pegar o valor alto. Você vai ficar com a cópia só para você ter o Deluxe e vai vender o original. Caso você comprou o Deluxe aí, um detalhe importante, se você for duplicar para vender o original, não faça a tunagem antes. Já venda ele logo, já duplique e venda. Depois você tuna a cópia, porque você vai perder o dinheiro aí da sua tunagem, se você duplicar ele já tunado. Beleza? Agora o que nós vamos fazer, galera? Vamos chamar outro carro que nós vamos perder para continuar a duplicar. Vocês podem, galera. Eu vou chamar a moto fágil. Vou chamar a moto fágil. O processo é o mesmo. Vou armazenar ela dentro do centro de operações móvel. E depois de armazenada dentro do centro de operações móvel, eu venho com ela aqui para fora para explodir ela igual a explodir o Elége RH8. Só esperando ela chegar aqui para armazenar. E vocês vão fazendo dessa forma aí para vocês irem duplicando até encher a garagem de vocês. Beleza? Eu poderia chamar o Elége RH8, mas eu vou chamar a moto fágil. E galera, se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo. O vídeo foi bem explicativo. Dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Faça um comentário para me ajudar a ter um alcance maior. Isso daqui é normal acontecer porque ainda o bug está ativo. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e ative o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Galera, o like de vocês é muito importante. Eu tenho perdido muito alcance, eu tenho perdido muita relevância no YouTube porque o algoritmo mudou e a forma como a gente ranqueava os vídeos anteriormente não está mais acontecendo e meus vídeos estão aparecendo lá em último. Por quê? Porque eu preciso da interação de vocês. Eu preciso que vocês comentem, que deem like para o YouTube entender que vocês gostam do meu vídeo e recomendar o meu vídeo para pessoas que ainda não conhecem o meu canal. Bom galera, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar aí nos comentários. E vou ficando por aqui. Desde já agradeço vocês terem assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Uma ótima segunda-feira. E fui! Um grande abraço a todos. Obrigado.